As empresas brasileiras estão preparadas? Elas sabem o que é de fato o Big Data? Ana, essa pergunta é muito interessante. Eu diria que são raríssimas as empresas que sabem o que é Big Data e mais raras ainda as empresas que estão fazendo alguma coisa. Não é zero, mas também são muito poucas. Eu acho que é um desconhecimento muito grande do que é Big Data. Há uma certa confusão, tanto dos clientes como dos provedores de tecnologia, do conceito Big Data. Muitas vezes é resumido como simplesmente um grande volume de dados. Sim, muitas vezes você tem esse grande volume de dados, mas você tem uma variedade imensa de dados sendo gerados por diversas fontes, inclusive de objetos. Você tem principalmente a necessidade de ter a capacidade de analisar esses dados. E muitas vezes identificar dados que hoje estão ocultos, que você não sabe que pode obtê-los, mas que eles já existem. Então, eu diria que na verdade as empresas não sabem ainda o que é Big Data. Desculpe, temos um longo caminho ainda a percorrer. Nesse processo, saiu uma pesquisa recente dizendo que o mercado brasileiro confunde muito analytics com Big Data. Que as duas coisas estão confundindo a área de TI. Esse desconhecimento é só de quem cuida da TI ou é também o desconhecimento da área de negócios que começa a querer ter o pé mandando na tecnologia? Eu diria o seguinte, o termo Big Data não é um termo muito bom. Ele leva você a ter uma percepção que são dados estáticos. O dado hoje para a sociedade digital é tão importante quanto o petróleo para a sociedade industrial. Mas o petróleo só agrega valor para uma economia se extraído, por exemplo, do pré-sal e transformado em combustível nas bombas de exposto de gasolina. A mesma coisa os dados. Não adianta você ter o dado se você não trabalhar, não analisá-los. E o Big Data tem essa vertente que eu acho um pouco errada, e talvez o nome não seja correto, porque ele dá a impressão de dizer apenas se tem um grande volume de dados. O que é válido? É você tratar esses dados e você analisar esses dados. Talvez o nome Analytics seja o nome mais adequado para se falar disso. Eu sou juntando os dois, chamando Big Analytics, já que eu vou ter muito mais dados de uma variedade muito maior que eu tinha há anos atrás. Mas esse é o que é importante. É o que eu faço com os dados. Analiso os dados e tomo decisões, ou mesmo interajo com processos, talvez em tempo real, mas não pense em dados apenas de forma estática, como o nome Big Data tende a levar. Em 2013, aqui mesmo na BITS, você mandou um recado muito duro para os CIOs. Dizendo o seguinte, cuidado, a TI está ficando marginal aos negócios, nessa sociedade digital. Isso, para você, continua acontecendo? A área de TI ficou marginal a todo esse processo? Grande parte das empresas, sim, está marginalizado. O CIO, em alguns casos, é um título honorífico. Talvez nem faça parte do grupo de C-Levels, ele está subordinado a um executivo financeiro, ele nem necessariamente tem um título de diretor, então é muito mais um cargo honorífico. E há um risco muito grande, infelizmente eu estou vendo isso, de muitas empresas do CIO se preocupar em manter as luzes acesas, ou seja, a casa das máquinas. Cuida do ERP, cuida da infraestrutura, mas se nós analisarmos, isso sim é importante, mas o que nós queremos é criar um relacionamento melhor com os usuários, agregar valor e assim por diante. É uma outra camada de tecnologia, nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de mídias sociais, nós estamos falando de análises, de Big Data, o Analytics e assim por diante. Vamos dividindo as camadas, a camada básica, onde você tem a infraestrutura, os ERPs e os sistemas básicos, que cada vez mais tende a perder valor, isso é importante, mas perde valor e as margens são cada vez menores para os fornecedores. E a camada de cima, onde você tem valor agregado, onde você contacta clientes, relaciona, engaja os clientes com a sua empresa. Cada vez mais se investe nisso. O que acontece é que nós vemos que muitos CIOs estão fechados dentro da caixa, cuidando do seu dia a dia. Em algumas empresas eu vi que a maior parte do tempo os CIOs conversam ou com provedores de tecnologia ou com sua equipe técnica. E muito pouco com seus, digamos, seus pares, os executivos da linha de negócio. Muitos deles não participam de eventos da área de negócio. As empresas estão se transformando em empresas de tecnologia, porque a tecnologia está se disseminando e se tornando invisível. Então a tecnologia passa a ser ubíqua. E eu não posso ficar me preocupando exclusivamente com a infraestrutura, me preocupando com o ERP. Isso tem que estar funcionando tranquilamente. Eu tenho que me preocupar em fazer com que isso seja a base para os novos sistemas que vão aparecer. E eu não vejo muitos CIOs, claro que falar todos seriam uma afronta até os CIOs. Tem muitos que realmente estão olhando com atenção isso. Mas uma parcela significativa está perdendo o trem. E aí CIO vai se transformar em career is over. E isso é perigoso. Nesse processo, como é que o gestor, como é que o profissional de TI deve agir, na sua opinião? O que ele precisa fazer para ele não ser considerado um especialista qualquer, mais dentro de uma empresa? O primeiro passo é, se ele é um executivo ligado ao que nós chamamos hoje de TI, ele tem que deixar de ser um executivo de TI. TI é o meio que nós queremos usar para alcançar objetivos de negócio. Ele não está ali para manter a infraestrutura funcionando. Isso, em tese, você pode até colocar um provedor em nuvem. Eu acho que esse é um caminho bastante interessante. Ou nuvens públicas, ou nuvens híbridas, parte dentro de casa, parte nuvens públicas. Ele tem que estar ali para criar um ambiente que propicie cada vez mais o negócio alavancar mais resultados. Ser mais eficiente, novos clientes e assim por diante. Então, ser profissional de TI não combina com o profissional de negócios. Ele tem que ser um profissional de negócios que tem uma boa base tecnológica para entender os meandros da tecnologia suficientes para integrar algumas tecnologias com outras. Mas ele não tem que ser um profundo conhecedor da tecnologia. Ele tem que ser um aplicador da tecnologia para o negócio. Então, o primeiro passo é deixar de se considerar um profissional de TI. Mas isso é complicado para esse gestor de TI que está aí. Vai nascer uma nova geração de CIOs com essa característica? Essa geração Y, Z, é daí que vai vir o novo CIO? Como é que você enxerga isso? Isso é interessante. Nós vemos já internacionalmente, não no Brasil, alguns poucos casos no Brasil, mas em muitos lugares acontecendo, a criação de uma outra função chamada de Chief Digital Officer, o CIO, que ele é o cara que faz as coisas digitais acontecerem. E o CIO se mantém com um legado. Puxa vida, eu vou ser responsável pelo legado. Uma analogia muito grosseira. Você compra um carro pelo design, pelo carro legal, mas você tem que fazer ainda manutenção na concessionária. O mecânico vai lá e cuida disso. Quer dizer, o CIO está sendo esse mecânico, aquele mal necessário para manter o carro funcionando quando você busca as coisas boas com o carro. O design, sai com a família, essas coisas todas. E alguém fica lá sujando as mãos para manter o carro funcionando. O CIO tradicional está caminhando para ser isso. Se ele quer ser um Chief Digital Officer, ele tem que entender um pouco mais de como a tecnologia pode transformar o negócio. E essa geração digital, ela é íntima da tecnologia. Ela está acostumada a baixar um aplicativo. Ela usa siglas como USB, Wi-Fi, de uma forma natural, como a gente fala em ligar a luz para eles. Se conecta a rede, é como ligar a luz na geração analógica. Então, você não precisa ser um tecnólogo para estar intimamente usando tecnologia. Estudantes de arquitetura, de biologia usam tecnologia. Estudantes de urbanismo, medicina usam tecnologia. Então, você não precisa ser mais um tecnólogo. Na verdade, esse Chief Digital Officer, ele não é um cara que vem da tecnologia. É um cara que vem, é um profissional que está vindo da área de negócios e que tem um embasamento tecnológico suficiente para entender como a tecnologia pode agregar valor, como a tecnologia pode mudar os processos do negócio e como a tecnologia pode criar novos modelos de negócio. Qual tecnologia? Isso é até secundário. Não é importante em determinados momentos. Nesse modelo, Taurion, a gente percebe, por exemplo, no ano passado, de novo, voltando um pouco para a gente entender o que está acontecendo, também você colocou o seguinte, não tem como evitar as redes sociais, não tem como evitar o Twitter, não tem como evitar o Facebook. Mas muitas empresas estão agindo como fizeram com a internet lá atrás. Fazem, abrem suas contas e usam muito pouco ou usam de uma maneira equivocada como fizeram com o site institucional. Como é que você enxerga isso? As mídias sociais sendo usadas corporativamente. O Brasil está usando direito as mídias sociais? Também muito pouco. Eu acho que há uma confusão da economia colaborativa, da colaboração entre os funcionários que essas redes permitem, sejam externas como o Facebook, sejam redes internas, com o conceito de você ficar se distraindo, perdendo tempo. Numa apresentação que eu fiz algum tempo atrás, eu usei até uma figurinha de uns 60, 70 anos atrás, um escritório típico do início, meados da década de 50, do século passado, onde havia um grande escritório e os funcionários ficavam de frente para meia dúzia de chefes, que em frente à mesa do chefe tinham duas mesas com telefones, com cadeado. Então você tinha que pedir ao chefe a chave para fazer a ligação e o chefe ouvia a sua ligação. Porque a ideia era que o telefonema ia, de alguma forma, atrapalhar a produtividade dos funcionários. Essa mesma ideia de 60, 70 anos atrás, a gente vê, infelizmente, as pessoas dizendo Ah, mas as mídias sociais pedem-se produtividade. Bom, primeiro, você ainda perguntar se devo ou não colocar minha empresa nas mídias sociais, acho que é uma pergunta já obsoleta, porque você já está, seus clientes estão falando de você bem ou mal. Talvez você queira participar da conversa, porque eles falando de você já estão. Dois, por que você tem que pensar que o seu funcionário vai deixar de ser produtivo, não vai ser produtivo usando as mídias sociais? Aí talvez seja um problema de RH, você está contratando gente errada, ou então ele está fazendo um trabalho muito chato. Por que não pensar que ele vai se conectar com outras pessoas, vai resolver alguns problemas que talvez, em vez de sair do escritório, ele pode fazer ali, ele pode descobrir alguma solução para algum problema compartilhando com outras pessoas. A questão que a gente pensa, ah, mas segredos de Estado irão embora, é novamente uma questão de educação, uma questão de disciplina. Seus funcionários podem falar mal de você ou passar uma informação confidencial, seja pela mídia social, seja por um e-mail, que você hoje já liberou, e anteriormente você também proibia, seja pelo telefone, que anteriormente você proibia, mas ele pega o smartphone, vai lá no café e usa o Facebook, usa como ele quiser, não adianta você proibir no escritório. Ou ele vai numa festa, toma umas e outras e fala a coisa que não deveria. Então você tem que ter uma política de, digamos, de fazer os seus funcionários saberem se comportar de uma forma ética, de uma forma que não contamine ou comprometa certas informações da empresa, em qualquer meio. Porque as mídias sociais fazem parte da nossa vida hoje. São 1 bilhão e 200 milhões de usuários no Facebook. Aqui no Brasil nós devemos ter, talvez, 40% da população ligada à internet. Nós estamos falando de uma população de 90 milhões, em torno de 80, 90 milhões, que é mais que a população da Alemanha inteira, são os internautas brasileiros. E a grande maioria usa mídias sociais. Você vai ficar fora dessa comunicação, desse mundo? Não me parece sensato. Não me parece sensato. O medo que se tem é o medo do desconhecido. E é interessante que você, num evento, inclusive estava falando sobre isso, e se aí eles levantaram e perguntaram, ah, mas a questão de segurança e privacidade, eu falei, ok, quantos de vocês estão no Facebook? Poucos. É por isso. Vocês estão dizendo que eu não gosto de comida tailandesa, mas nunca fui num restaurante tailandês. Entendam, experimentem. Percam um pouco o medo e vejam que você tem um lado positivo, desde que você, de alguma forma, gerencie o lado mais negativo da coisa.